Hoje eu vou ensinar a como desenhar passo a passo a personagem Wandinha Adams da série da Netflix pra vocês, beleza? Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Pra fazer esse desenho vamos usar apenas um lápis, tá? Ele vai fazer parte da série de desenhos fáceis de desenhar que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima aonde tem vários desenhos pra você aprender a desenhar passo a passo. Vamos lá então? Primeiro passo aqui a gente vai fazer um círculo grande, tá? Pra gente poder dar foco aqui já na base do rosto da nossa personagem aqui, né? Certinho. Colocamos esse círculo assim bem definido aqui. Feito isso então a gente vai colocar também uma linha no meio, tá? Pra gente já poder dividir aqui, né? O lado esquerdo e o lado direito da personagem que ela tá com o rosto virado pra frente, tá? Colocamos também uma linha nesta região pra gente poder dividir aqui a parte de cima dos olhos e também a parte debaixo dos olhos dela, certinho. Colocamos um círculo bem grande aqui, né? Que vai fazer o círculo do primeiro olho da personagem e mais um outro círculo também no lado de cá. Lembrando, pessoal, se tiver dificuldade no desenho você pode sempre ir pausando o vídeo, tá? Faz bem devagarinho aí que você vai conseguir. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo qual foi a sua maior dificuldade no desenho, certo? Colocamos então aqui uma linha nesta região aqui pra gente dividir já, né? Essa parte aqui do olho dela e também no lado de cá, tá? Praticamente da mesma altura, só uma divisória mesmo. Feito isso então a gente vai colocar nesta região aqui, ó, algumas linhas, tá? Pra fazer a parte dos cílios dela aqui, ó. A gente vai colocando algumas linhas assim, beleza? A gente vai diminuindo conforme a gente vai chegando, né? Na parte de dentro aqui desta base do olho, tá? Então a gente vai colocando algumas linhas bem simples mesmo, ó. Pra gente chegar mais ou menos nesta região aqui. Eu não vou fazer muito aqui pra baixo, pro lado, na verdade, né? Por conta que tem o cabelo também, que a gente vai fazer uma linha mais ou menos aqui nesta região pra iniciar essa base aqui do cabelo dela, tá? Então eu vou colocar a linha mais ou menos aqui assim. A gente definir mais ou menos onde vai ficar a região do cabelo, tá? E colocamos mais uns traços também aqui, ó. Depois disso a gente pode baixar nesta região aqui, ó, um pedacinho da base do círculo do olho, tá? E também nessa parte de cá vamos fazer uma outra linha do cabelo também, ó. Fazendo a linha até mais ou menos aqui embaixo, tá? Feito isso, a gente vai continuar com uma pequena curva nessa parte de baixo aqui que vai ser a partezinha final aqui do olho dela, tá? Mais ou menos até aqui assim. Vamos colocar também alguns cílios, né? Tem bastante cílios aqui nesta personagem, então a gente tem que caprichar aqui nos cílios, tá? Pra dar um destaque mesmo no olho dela. A gente pode colocar agora também nesta região aqui um círculozinho pra fazer a base da pupila que é bem dilatada, tá? Então a gente faz a pupila bem grande mesmo, né? E aqui nessa parte de cá a gente pode colocar também um círculo de luz nessa região aqui, ó. Subimos a parte da pupila. Pra finalizar essa base da pupila dela a gente pode passar o lapisinho aqui já deixando um sombreado nessa região do olho, tá? Como é que eu vou sombrear esse olho aqui, pessoal? Eu já vou fazendo aqui o sombreado mais ou menos aqui na parte das bordas deixando um pouco mais escuro, tá? E na parte do meio aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro, tá bom? Você pode fazer igual que eu estou fazendo aqui ou pode fazer um pouco diferente também, né? Daí fica a critério de vocês aí, tá? Eu vou sombrear desta forma pra ficar mais ou menos assim o olho dela praticamente sombreado aí. Depois eu vou estar sombreando um pouquinho melhor, né? No final do vídeo, tá? Feito isso, então, a gente já tem aqui o primeiro olho pronto, né? A gente vai colocar aqui nessa base de cá uma subida pra parte da linha da pálpebra do olho dela é mais ou menos aqui assim e logo depois a gente pode fazer também nessa região aqui, ó uma linha da sobrancelha que é bem pequenininha só uma voltinha mais ou menos assim, ó já passamos o lapisinho preto também aqui pra deixar marcado, né? Essa região aqui da sobrancelha, tá? Continuando aqui a gente pode fazer uma segunda linha embaixo também que vai ser a mesma continuação da linha da pálpebra, tá? A gente vai subindo aqui assim Essa linha vai vir até aqui mais ou menos que seria a parte do cabelo, né? E a gente vai dar continuidade depois aqui nessa parte da franja lá pra cima mas antes vamos fazer a segunda parte do olho dela Nessa região aqui de novo a gente vai fazer a linha no meio aqui vamos colocar já também aquela descida, né? do fio de cabelo que tem uma franjinha que aparece aqui certo? E vamos já pegar essa mesma linha que a gente fez aqui a gente vai fazer a mesma coisa no lado de cá a gente vai levar essa linha lá pra cima também, tá? Pra gente fazer a divisória aqui já da base da franja do cabelo dela Fazemos de novo aqui essa base dos cílios, tá? Lembrando que a parte dos cílios da frente aqui ele é bem pontudo, né? A gente faz a mesma coisa trazemos as linhas pra cá vamos levando essas linhas agora pro lado de cá também, ó Lembrando que o cílio de cima ele é bem maior mesmo do que o cílio de baixo, tá? Depois disso a gente faz a mesma coisa que também a gente fez nesse lado de cá a gente faz aqui também, tá? Leva a linha por aqui mais ou menos e aqui assim a gente fez essa marcação da linha inicial a gente faz de novo aqui também a linha dos fios aqui, né? Da fio da outra parte do olho dela ali, tá? Colocamos então aqui nesta região já mais alguns cílios também, né? São um pouquinho menores, tá? Os cílios que a gente fez no outro lado e aqui a gente pode fechar também, ó essa base aqui da pupila do olho dela que é bem dilatada, né? Como falei no início do vídeo ali vamos colocar de novo aqui um círculozinho oval, tá? A parte de luz aqui do círculo, né? Terminando aqui então essa base da pupila do olho dela, tá? Eu vou continuar com uma linha um pouco mais grossa aqui, ó e a gente vai fazer o mesmo sombreado que a gente fez nesse lado de cá Lembrando que é apenas o início, tá pessoal? só do sombreado depois a gente vai sombriando, né? Um pouquinho melhor um pouquinho mais detalhado também aí no desenho de vocês também, tá? Então fiquem até o final do vídeo aí, né? Pra vocês verem como é que vai ser o sombreado total aí no nosso desenho depois, beleza? Feito isso então a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez no lado de cá, né? Que seria igual aqui, tá? Subimos uma linha aqui colocamos mais uma linha embaixo aqui da parte do da pálpebra do olho, né? Colocamos também aqui essa região da sobrancelha já pintamos de preto também aqui certinho e vamos continuar agora com a parte do cabelo aqui pra cima levar essa franja até mais ou menos aqui assim chegando no meio, né? Colocamos outra linha pra cá também temos a parte da franja aqui quase completa, né? A gente vai fazer uma linha pra esse lado de cá pra deixar ela um pouquinho mais alta, tá? Fazer por cima da sobrancelha aqui, ó beleza vamos deixar mais ou menos aqui assim vamos fazer uma outra linha também nesse lado de cá pra gente continuar aqui, ó a partezinha da franja aqui da personagem tá? Lembrando que aqui a franja ela é um pouquinho mais vamos dizer assim não é espigada como é que chama mesmo, pessoal? Quando ela é um pouquinho mais aberta assim, a gente pode ir colocando alguns traços assim, tá? pra fazer bem direitinho aqui deixando mesmo como se fosse uma franja mesmo essa parte de cá do cabelo dela, tá? Lembrando que toda essa parte escura aqui que a gente tá passando na parte do desenho aqui vai ter também aqui no outro lado depois, tá? Seria na parte do cabelo ali tem que ser a franja, né? Então a gente pode ir levando mais ou menos assim beleza, ó aqui também no lado de cá certo? E nessa parte da divisória aqui do cabelo dela a gente vai fazendo as linhas pro lado de cá também pra dar a mesma sensação aqui, né? da parte dos fios de cabelo então a gente pode ir colocando as linhas mais ou menos aqui assim ok? Depois disso então essa parte de cá também tem uma franja bem longa, né? Teria um fio a mais aqui que fica aqui a gente vai levantar essa base colocando a linha até aqui assim a gente pode começar a sombrear também um pouco esse desenho aqui a parte da franja dela, né? no lado de cá também, ó a gente vai levando a linha aqui e vamos subindo essa base até aqui em cima pintamos de preto também já sobriando também essa parte do cabelo, tá? Pra fazer a base do rosto dela aqui a gente vai levar essa linha até mais ou menos aqui assim nos dois lados, tá? E nessa parte de cá a gente vai descê-la o rosto dela um pouquinho mais arredondado nessa parte de cima aqui, ó depois ele vai descendo aqui deixando um pouquinho mais fino, tá? A gente vai trazendo essa linha até mais ou menos aqui embaixo, ó e aqui assim a gente faz um queixinho bem fininho mesmo, tá? Pra gente poder já finalizar essa base aqui, né? da parte do rosto dela, tá? Mais ou menos até aqui assim beleza? Colocamos agora então nessa parte de cá a gente pode fechar já a base da orelha aqui nessa base, ó colocamos uma linha descendo aqui, né? Curvas da parte da orelha também aqui pra ficar um pouquinho menor, né? Mas é mais ou menos aqui assim a base da orelha dela, tá? No lado de cá também tem a partecinha bem pequenininha que mostra a orelha bem pequena aqui mesmo, ó e aqui já tem a parte do cabelo passando por cima dessa base da orelha, tá? Mais ou menos assim, ó Certo? Colocamos aqui a continuação agora aqui dessa base do cabelo a gente vai levantar a linha aqui assim fazendo essa curva mesmo aqui, ó pra fazer essa parte da borda aí do cabelo dela, tá? A gente vai levar a linha até mais ou menos aqui em cima no lado de cá também a mesma coisa fazemos o encaixe aqui temos bem aberto essa região, tá? pra gente começar a fazer aqui a borda, né? do cabelo da personagem também essa parte de cá ficou um pouquinho menor, tá? e eu acho que ficou melhor assim a gente vai fazer abrir um pouquinho menos aqui essa parte do cabelo podemos colocar também uns fiozinhos mais soltos aqui, né? pra não ficar só aquimente aquele cabelo muito preso, né? que na verdade na série não mostra muito assim, né? vai colocando alguns fios mais soltos aqui também nessa parte do lado de cá também, tá? linha pra cá e mais umas linhas aqui também depois a gente vai fazendo melhor essa parte de cá feito isso então a gente pode colocar alguns traços também aqui pra dar aquele ar de movimento no cabelo, tá? a gente vai fazer isso mesmo depois na parte da de finalizar o desenho, né? mais ou menos aqui pra gente ter uma base de onde vai ficar mais ou menos essas partezinhas depois aqui das divisórias do cabelo, tá? mais ou menos assim feito isso então a gente tem que fazer a base do nariz aqui, né? colocamos uma linha pro lado de cá bem simples, tá? uma linha aqui também vamos fazer já a região da boca que é bem simples também, ó nessa parte de cá a gente vai fazer uma pequena linha aqui mais outra aqui também e vamos levantar essa base aqui da linha, ó mais ou menos até aqui assim pra finalizar essa parte da boca dela, tá? só que não vai ser só assim a boca a gente vai fazer a parte dos lábios também aqui, né? tá colocando a linha aqui certo? e nessa partezinha aqui a gente coloca uma linha de lábio também nessa parte de cima mais ou menos acima ficar a boca dela aí, tá? aqui eu acho que ficou um pouquinho fininho vou aumentar um pouquinho aqui, deixando um pouquinho mais leve aqui pra dentro, ó e nessa parte de cá também, tá? lembrando que isso aqui é só apenas o esboço, né? a gente tá sombreando todo o desenho também depois disso então a gente pode fazer aqui já a linha do pescoço, tá? que é bem pequenininha bem fininha, né? certo? colocamos uma descida pra esse lado de cá como se fosse um V mesmo ok? e já fizemos aqui também essa partezinha, né? aquela bordinha que ela usa ali, aquela roupa que é bem estranha, né? colocamos mais uma linha pra cá nessa base a gente vai descendo também aqui, ó fechamos aqui mais ou menos e já podemos colocar essa linha dos braços dos ombros na verdade, né? ela mais ou menos aqui assim, ó certinho no lado de cá também, ó descemos até aqui assim pra finalizar esse desenho então a gente tem que fazer a parte das tranças, né? fazer as tranças mais ou menos assim eu vou colocar uma linha aqui vamos fazer uma curva pra esse lado de cá, ó beleza a gente vai encaixar a primeira parte aqui também, tá? colocamos mais uma descida aqui mais ou menos vai ficar como se fossem gotas mesmo, né? é a forma mais fácil que eu pensei em fazer aqui pra ensinar pra vocês, tá? a gente pode ir colocando algumas linhas depois aqui, ó na parte do sombreado do desenho a gente pode ir encaixando mais algumas linhas também assim pra dar um destaquezinho a mais depois na hora que sombrear o nosso desenho, tá? mas a princípio vai ficar em estilo gotas assim mesmo, ó essa parte aqui da trança dela, tá? vamos encaixando aqui então até mais ou menos aqui assim que não vai mostrar muito, né? porque a folha é pequena aqui, tá? fazer a mesma coisa no lado de cá também fazer esse estilo gotas, né? como a gente fez ali no outro lado, tá? a gente pode ir colocando aquelas linhas assim que eu falei pra vocês, ó deixar um formatinho mais de cabelo, tá? nessa parte de cá também a gente faz a mesma coisa beleza vamos colocando as linhas até chegar no final aqui na parte de cá também ok mais ou menos assim, tá? só que lógico, né? o cabelo dela não é tão chapado assim essa parte das tranças tem alguns fiozinhos mais soltos então a gente vai colocando algumas linhas mais ou menos assim, ó bem, bem aleatório mesmo, tá? pessoal não precisa ser igualzinho aqui o meu, né? a gente pode ir colocando algumas linhas mais soltas assim, tá? colocando mais até mais alguns fios aqui também nessa parte da franja pra não ficar muito chapado mesmo, né? colocamos algumas linhas aqui também mais outras linhas aqui pra dar aquele destaque mesmo como se tivesse alguns fiozinhos ali saindo da parte da franja como não estão intactas, né? aqui a gente pode colocar mais alguns fiozinhos por trás aqui da cabeça geralmente quando tu faz uma trança aí no cabelo, né? fica aqueles fiozinhos mais soltos aí por trás da cabeça então mais ou menos assim vai ficar aí a nossa personagem, tá? o que eu vou fazer agora, pessoal? eu vou usar o mesmo lápis que eu usei pra fazer todo o desenho pra vocês eu vou estar sombreando esse desenho aqui só que lógico vai ser no vídeo mais rápido porque senão vai ficar muito longo aí pra vocês, tá? se você gostou do conteúdo e quiser ver mais vídeos assim como esse deixa o like aqui embaixo ele é muito importante pra que eu possa continuar gravando vídeos assim não esquece também de se inscrever no canal e de ativar o sininho, tá? pra você não perder os próximos vídeos muito obrigado pelo carinho de sempre e até o próximo vídeo fui! Tchau! 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 Tchau!